E o bloco sustenido desfilou hoje cedo pelas ruas do bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha. Eles saíram dos desenhos para embarcar no carnaval. O Homem de Ferro trouxe a guitarra, o Thor, o martelo. Vieram também o Capitão América, o Batman, a Minnie, aliás, as Minis. O pirata também apareceu. A meninada veio cheia de estilo para curtir a folia. Eu estou achando muito legal, porque é divertido. O bloco sustenido atraiu muita gente para o desfile no bairro Alípio de Melo. A percussão é formada principalmente por pais e alunos de uma escola de música. O Enzo toca bateria, mas hoje vai de tamborim. Eu acho esse desfile muito legal, é uma oportunidade de tocar no carnaval. A Laura, que toca piano, veio de assistente da mãe. Eu tenho água, minha cereal. Estou preparada, então, para enfrentar todo o trajeto? Sim, chega uma hora que a gente não sente, é só alegria. E depois que a gente tem que ficar de cama, assim, depois no outro dia. O bloco foi criado pelo professor de música Aldemir. Além do talento na percussão, o baiano tem o ritmo no sangue. A gente já tem essa cultura carnavalesca no sangue, né? De berço. E a gente trouxe aqui também para Belo dos Ondes, para Minas Gerais. Eu já estou aqui há duas décadas, sempre trabalhando com música e tocando em muitos carnavais. A gente consegue aproveitar com as crianças, muito mais tranquilo. E é bem animado. E é muito legal. E é muito legal. O que é isso?